E aí, e aí? Cachoeira, vamos na cachoeira, hoje tá bom, bom dia, tudo bem? E aí, bom, bem, joia, e aí, tudo bem? E aí, tudo bem? Joia, tá tudo com já quente, hoje tá cozinhando, e aí? Tá batendo as peças abaixo? Então, por que? Amanhã? Não, hoje não sobe, não sobe. Olha lá, a rua chegou, a rua chegou. Bom dia, bom dia, aí, e aí? Ah, mas é um pio? É, é, oi, 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 oi. Oi Mara, não foi hoje?